Se você curte cultura pop e arte, esse vídeo aqui é pra você, porque nós entregamos as principais notícias e entregamos pra você em um único vídeo. E sem mais delugações, bora logo pras notícias. Na verdade, tem uma delugação sim, mas é uma coisa muito boa. E se você quer essa revista que tá aparecendo aqui na tela, uma graphic novel excelente da editora Nemo, eu vou falar pra você no final do vídeo, como você pode ler, mas é muito fácil, só assiste. Então, bora pras notícias. Ah, esse aqui é o CDQ News número 50. Então, vem comemorar com a gente. Esse é o CDQ News 50! CDQ News 50! CDQ News 50! 50 programas, 50 programas da Casa dos Quadrinhos, 50 semanas com novidades e muitas coisas da área de quadrinhos, animação, colecionáveis, games e séries e só coisa legal que a gente tá falando aqui há 50 semanas ininterruptas de CDQ News. Obrigado a todo mundo que ajudou a criar, participar e assistir o programa até agora, principalmente Igor, Kleber, Evandro, Carol, Nami e o Lucas. Valeu! 50 CDQ News estão só começando o programa. É um pequeno parabéns e vamos só começar e fazer muito mais coisas legais. Vamos lá! Visual de Snoke foi inspirado no ator que viveu, o governador Tarkin. O Peter Cushing é muito adorado pelos fãs de Star Wars por sua interpretação como governador Tarkin, que serviu como um dos principais executores do Império ao lado de Darth Vader em Uma Nova Esperança. O astro faleceu em 94, mas ainda serve como inspiração para a franquia. Em entrevista ao podcast First Material, o design da nova trilogia, Ivan Manzella, revelou que Cushing serviu como referência para a aparência do supremo líder Snoke. Quando ele fez a maquete, foi colocado o elemento da maçã no rosto e no perfil. Não era para ser Cushing, mas ele foi a referência. Ou será que era, hein? Já pensou que ele vira a volta? Talvez ele era até melhor do que o Papatinho. Mas me diz aí, você acha que era melhor se fosse um clone do Tarkin em vez do Papatinho? Diz aí. Portanto, esse criminoso não pode ser o que ele alega ser. E eu vou provar isso. Como Treinar o Seu Dragão ganha animação derivada. Mais uma, né? Tá cheia. Mas eu amo como Treinar o Seu Dragão. Após o lançamento de alguns spin-offs como Dragões, Equipe de Resgate e Como Treinar o Seu Dragão, a série, o estúdio Drew Works divulgou a prévia de uma série derivada do filme de 2010, intitulado Dragons, The Nine Realms, ou Os Nove Reinos. Pois, como Treinar o Seu Dragão é de 2010? Tem que estar passando rápido, né? Bem, deve ser na Netflix, vamos ver como que vai ser. O criador de World 6 diz estar perplexo por crianças estarem assistindo a série. Não diga! Digo! Que coisa! Em sua primeira entrevista sobre World 6 no Brasil, o criador da produção Kehaok Dong Ryuko Essas não podem me culpar por falar errado não, desculpa, gente. Afirmou estar surpreso por crianças e adolescentes estarem assistindo a produção da Netflix. Ele ressaltou que o conteúdo da série não é adequado para essas faixas etárias, e disse esperar que os pais conversem com os jovens. Mas crianças assistindo coisa por causa da sua idade é até comum no Brasil, ou pelo menos era uns anos atrás. Dubladores originais do Cowboy Bebop Bem, See You, Space Cowboy, ou Escuta Você, Cowboy de Espaço? De acordo com a EW, o elenco de voz original do anime Cowboy Bebop fará dublagem japonesa da série de live action na Netflix. A notícia chega junto com a confirmação de que o anime original será lançado na plataforma neste mês, pouco antes da estreia da nova produção. Diversidade na Terra-média A série de O Senhor dos Anéis é um dos lançamentos mais aguardados de 2022, e a escalação do elenco já provou que o seriado terá mais diversidade. Em entrevista à BBC Rádio 4, o ator Lenny Harry confirmou que a produção terá mais foco em personagens femininas, e também disse que está interpretando um hobbit negro. A série feita pela Amazon é situada durante a Segunda Era da Terra-média, antes dos eventos de O Hobbit, e, obviamente, de O Senhor dos Anéis. Detalhes sobre a trama ainda não foram divulgados, mas a produção pode mostrar como os anéis do poder foram forjados, e Salon se tornou um grande vilão. Eu espero que esse estresse, esse seriado vai até o final. Espero que não sejam contos inacabados. Estreia de Aquaman A HBO Max revelou os primeiros quatro minutos de Aquaman, King of Atlantis, a série animada do Era de DC. Na verdade, essa notícia está um pouquinho velha, porque já estreou na quinta-feira passada. Mas o primeiro episódio mostra o Aquaman assumindo como o rei de Atlântida, ao lado de Mera e Vuko, e a série homena interrompida pelo Mestre dos Oceanos, que desafia Arthur em uma revanche pelo trono. E eles acabam brigando, e em quatro minutos o Aquaman vence e pega o trono de volta. É isso. É um seriado para criança, o estilo tem Titans Bull. Se você gosta desse estilo, provavelmente você vai gostar de Aquaman. Mas eu acho o Aquaman que é o personagem mais legal da DC. Campanha Design Journey Stadler. Pois é, a Casa dos Quadrinhos está testando materiais artísticos, fazendo demonstrações e dando dicas de materiais diversos para criativos da Stadler. A Porte está junto com a Casa dos Quadrinhos nessa parceria, e ao longo do mês de outubro, novembro e dezembro, a gente vai estar demonstrando e testando os materiais que chegaram aqui para a gente. Beleza? Frodo tem relação com o Zé do Caixão. Zé do Caixão pode voltar em breve às telonas, mas dessa vez em outras línguas. O icônico personagem criado por José Mojica Martins deve ganhar um remake norte-americano e um remake mexicano, segundo o site Screen Daily. Os dois projetos são conduzidos pelas mesmas produtoras, a americana Spectre Vision, fundada por Elijah Wood, e a britânica One Iad Films, responsável pelas vendas internacionais do catálogo do personagem. Então, você já imaginou o Frodo ter relação com o Zé do Caixão? One Piece 1000 Um anime, não Magá. Magá foi ano passado. A Toy Animation revelou a versão completa do visual oficial do milésimo episódio de One Piece, com destaque para Monkey D. Luffy enfrentando o capitão dos Piratas das Feras, Kaido, na Guerra de Wano. Mostra na tela de Thor. É impressionante, um anime que está desde 99 passando e chegando no episódio 1000. Isso é muita coisa. De acordo com o comunicado oficial do estúdio, a exibição acontecerá no dia 21 de novembro no Japão, e chegará no dia seguinte ao Crunchyroll. Então, esse ano a gente vai ver o episódio 1000 de One Piece. One Piece é bom pra caramba. Põe aí, editor, uma parte da briga do Luffy vs Kaido, mas bem rapidinho pra não levar strike. Só o Luffy dando um pau. Um dragão pau. Já está nos cinemas Venom Tempo de Carnificina. E aí, você já assistiu? Você não assistiu? Então, se você é de BH ou da região da Grande BH, você tem chance de ser selecionado e levar par de ingressos para assistir o filme, cortesia do próprio filme com parceria da Casa Quadrinhos. Então, desenhe o seu Venom, desenhe o seu Carnificina, ou os dois, ou um deles, não interessa. Faça a sua versão, pode ser colagem, pode ser qualquer estilo. Quanto mais original e criativo, e poste nas suas redes sociais, marcando Venom Tempo de Carnificina, Venom e a Casa dos Quadrinhos, que durante, ao longo da semana, vamos sortear alguns pares de ingressos. Então, já, assim que acabar esse CDQ New 50, vai lá, crie o seu Venom ou o seu Carnificina e já poste nas suas redes sociais. Metroid é muito difícil para o criador de God of War. David Joff, o criador de God of War e Twisted Metal, revelou não ser fã de jogos com dificuldade mais alta. Para ele, a tendência pode prejudicar a experiência e afastar jogadores. Jeff fez a revelação no Twitter, onde confirmou odiar games super difíceis. O criador responsável por franquias de sucesso do Playstation especula que talvez o aumento do surgimento de trítulos com dificuldades mais elevadas seja um reflete da geração que cresceu jogando games no Entendinho, que poderiam estar ganhando mais espaço no mundo do desenvolvimento de jogos. E eu concordo com ele. O jogo difícil, eu acho que afasta o jogador. Mas é bom ter um jogo difícil. Se eu estou jogando esse Metroid, estou adorando. Em sua reclamação, o produtor citou títulos como Metroid Dread e Kena, Bridge of Spirits, que tiveram boa recepção tanto no público quanto na crítica, apontando que esses games estariam liderando a marcha por jogos super difíceis. E repetindo, Metroid é difícil mesmo, eu estou apanhando muito. Mostra aí na tela um pedacinho de Metroid aí. O gráfico é bonito, ainda mais que é do Switch. E se você quer fazer personagens com um character design tão legal quanto esse, dá uma olhada aqui no curso da Casa dos Quadrinhos. A gente tem professores excelentes que estão no mercado de trabalho, que trabalham com grandes editoras e grandes produtoras. Dá uma olhada no www.casadosquadrinhos.com.br. Você não vai se arrepender, não. Se você quer entrar no mundo de cultura pop, de arte, vai ser muito legal. É maneiro. Só olha o site. Bem, como prometido, eu vou falar para você como você pode ganhar essa revista aqui que está passando aqui na tela, da Editora Nemo. Basta você seguir o arroba Editora Nemo, o arroba aí no caso dos quadrinhos, e comentar aqui sobre alguma notícia. Você fala quando você gostou mais, você comenta alguma coisa relacionada com notícias. Fazendo isso, você está concorrendo. No final do mês, a gente sorteia a revista e fala e manda para você se você ganhar. É isso aí, gente. Não esquece de curtir esse vídeo, compartilhar com os amigos, e até a próxima semana. Ah, e esse aqui é o CDQ News nº 50. Então, já é o nosso 50º episódio. Ah, e esse aqui é... Ah, e esse aqui é o CDQ News nº... Ah, e esse aqui é o CDQ News nº 50.